3 milhões e 600 mil pessoas recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Vamos conversar agora com a Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. A Caixa vai depositar o benefício na poupança social digital para os trabalhadores nascidos em agosto e que fazem parte do ciclo 4. Ao todo, a Caixa pagará 1 bilhão e 400 milhões de reais. A estimativa é de que 657 mil pessoas recebam mais de 430 milhões de reais referentes às parcelas do auxílio emergencial. E 2 milhões e 900 mil pessoas vão receber a segunda parcela do auxílio extensão. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 28. O calendário de pagamento segue no dia 15 de novembro para os nascidos em setembro, em 16 de novembro para os nascidos em outubro, dia 18 para quem nasceu em novembro e no dia 20 para os aniversariantes de dezembro. Renata, volto com você. Ok Alessandra, obrigada pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti